Salve família, firmeza total, Bob3 aqui na voz, estamos aqui na casa do Lucão pra anunciar que conseguimos o local apropriado pra fazer o aniversário de um ano da Batalha da Aldeia, mano, que vai ser uma batalha especial, que vai ser trio e mano, o bagulho vai ser doido, mano, vários convidados pesados, ladrão, temos alguns trios confirmados já, faltam alguns pra sair e eu vou primeiramente passar as informações sobre o local, certo? O local da batalha, mano, será ao lado da estação de trem Barueri é simples, mano, você chegando na Barra Funda, você pega a linha Diamante da CPTM, sentido Itapevi e para na estação Barueri, certo? é facinho, mano, você chegando na estação Barueri, é coisa de 100 metros, a casa de show é lá, vai ser lá o evento, na Dom Verena muito obrigado aí, Dom Verena, mano, por apoiar a nossa causa, tá ligado? A gente tá aí na correria, mano, conseguimos um lugar de última hora, receberam a gente bem pra caramba, apoiaram a nossa ideia e o aniversário vai ser louco, tio, vai ser louco eu vou falar alguns trios confirmados já, mano, segura só, segura só, Thiago, Leozinho e Cris de BH, certo? César, Dudu, Ahreps, tá ligado? Temos, fez um, Crauque, Nicolas Walter do Rio Grande do Sul e Cante, certo? Temos, Jafari, Lisboa e TH, certo? Temos dois aí no mesmo trio que foram pro Nacional, pesado temos LC, Refel e Mota, mano, poucas ideias, imagina o peso que vai tá aí, ainda tem mais alguns trios pra sair, mano mano, mano do céu, velho, tô muito empolgado, estamos felizes aí, mano, a gente tá podendo realizar esse primeiro aniversário nosso, mano e é de coração que a gente vai fazer a entrada pro evento, dois reais, mano, a gente não perde mais do que isso dois reais pra pista, a gente arrumou um lugar lá que vai ter um camarote, camarote, cinco reais mano, preço bacana, acessível, a casa é muito louca, o pico é foda, vai ser pica-batalha do Eminem, tá ligado, mano? o bagulho, pique um ringue mesmo, o bicho vai pegar, família, é isso, tamo juntão e se inscreve aí, divulga o vídeo aí pra todo mundo saber, mano, é nóis ô produção, fala comigo, Lucão, é nada temos uma informação aqui, rapaziada, inédita, inédita, mano posso divulgar aqui um bagulho pra vocês novo, mano, que vai ser o trio confirmado de última mão que, mano, uma lenda viva vai estar presente nessa batalha de trio, tá ligado, mano? fala comigo, bebê, fala comigo, Lucão Cauã, de São Paulo Vinicim, de BH que é outra lenda, outra lenda, já ganhou do Douglasinho, caralho, quatro é nada? É ele mesmo? Coel, família, Coel vai estar na casa também, mano meu pai amado, velho, eu não acredito nisso, pô e é isso, família, vou pedir de coração aí, mano, pra vocês curtirem a página da Batalha da Aldeia confirmem presença no evento que tá lá no tópico da nossa página divulguem aí, galera, compartilha aí os trios confirmados, mano manda aí pra todo mundo ver e vamos colar, família, dois contos só, mano, pra você entrar vai continuar uma batalha de peso, mano vai estar nível o quê? Nível nacional, tio e temos também mais outros trios aí pra confirmar, galera fica aí aguardando aí que vai sair porrada os amolecados do RJ aí também, tá ligado? vai vir, o RJ vai estar em peso em peso, ladrão vai ser daquele jeito, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, RJ, Espírito Santo olha aí o boladão que vai ser, tá ligado? vai ser louco só cola, só cola, vem, vem, vem aniversário da BDA, porra!